Ele perguntava, pai, você tá bem? O que você tá sentindo? Ele, nada, eu tô ótima, eu não sinto nada, Ana Luíza. Eu só quero ir pra casa, eu tô bem. Tenho nada. Isso no sábado e no domingo. Na segunda-feira eles ligaram, falando que meu pai tinha falecido. O depoimento é da esteticista Ana Luíza Arcanjo, que perdeu o pai no começo do mês, quando tudo indicava que ele tinha vencido a Covid-19. Ele teve uma parada cardíaca fulminante devido à inflamação no coração, que gerou a trombose. Walter, pai da Ana Luíza, era tio da nossa Fernanda Arcanjo. Na semana seguinte, as duas primas perderiam outro parente, o tio Juninho, irmão do Walter. Meu tio Juninho, ele também faleceu da mesma causa. Tava com Covid, tratou, tava bem, só que deu essa inflamação no coração, que também não aguentou, veio a óbito. Já se sabe que a Covid-19 causa danos graves a vários órgãos do corpo humano, principalmente os do sistema respiratório. E ataques ao coração são parte da estratégia destruidora do coronavírus. Temos que ter atenção naquele paciente que persiste por alguns sintomas, como principalmente dor no peito, cansaço, uma pressão no peito e falta de ar. Esses pacientes podem ter tido um comprometimento no músculo do coração. Uma das arapucas armadas pelo coronavírus levou embora o pai do cantor Israel, aquele da dupla com Rodolfo. Inspiração do artista desde bebê, Antônio Ribeiro, esteve internado com a Covid e se recuperou. Quando tudo parecia bem, morreu de um ataque fulminante do coração, já em casa. Tinha 57 anos. Esses pacientes, eles podem evoluir de uma forma mais grave também, mesmo que seja já recuperado, já que essa inflamação no músculo do coração, ela pode persistir por maior tempo, ou seja, meses, e isso pode levar a uma gravidade maior e às vezes até morte súbita em casa. Walter, Juninho e Antônio. A Covid não poupa ninguém, mas parece ter especial implicância com quem tem a cabecinha branca e teria uma vida mais sossegada pela frente.